Para a gente mudar a nossa vida, a gente tem que mudar quem a gente é. E isso é uma viagem que não termina até o dia em que a gente vai morrer. A gente, quando entra num ciclo de evolução pessoal, de autoconhecimento, e de mudanças e transformações constantes, constantes, em quem nós somos, a vida da gente se transforma. Você quer mudar a sua vida? Você quer transformar a sua vida numa vida muito melhor do que a vida que você tem hoje? Você acha que tem áreas da sua vida que você gostaria de promover mudanças para muito melhor, para muito melhor? Seja na saúde, seja no seu lugar de felicidade, seja na sua capacidade de adquirir conhecimento, sabedoria, seja no seu nível de prosperidade, você quer mudar a sua vida? Você quer transformar ela numa vida incrível? Incrível! Uma vida de sonhos, uma vida que você jamais imaginou que você pudesse um dia ter? Está parecendo muito louco isso para você? Vou te ensinar como é que você faz isso. Para a gente mudar a nossa vida, a gente tem que mudar quem a gente é. E isso é uma viagem que não termina até o dia em que a gente vai morrer. A gente, quando entra num ciclo de evolução pessoal, de autoconhecimento e de mudanças e transformações constantes, constantes, em quem nós somos, a vida da gente se transforma. A gente vai para lugares que a gente jamais imaginou que um dia a gente pudesse ir. A gente vive momentos, dias, que a gente jamais imaginou que a gente pudesse viver. Isso quer dizer que sua vida vai ser perfeita, que você nunca mais vai ter problema na vida, que você não... Não! Não significa isso. Mas significa que você pode ter uma vida maravilhosa, incrível, porque você sabe que para mudar a sua vida, você tem que mudar quem você é. E a partir do momento que você começa a mudar quem você é, sempre que você encontrar um problema, uma dificuldade, sempre que você for para um caminho que você não quer ir, que você não está gostando, alguma coisa que está acontecendo na sua vida, por algum fator externo do qual você não tem o menor controle, você lembra que você pode se transformar. Você pode mudar. E a partir do momento em que você muda internamente, você muda a história da sua vida. Eu acredito que a vida nos provoca o tempo inteiro. Ela fica nos cutucando, nos batendo, às vezes nos dando surra de pau de bambu, para a gente se transformar, para a gente evoluir. E aí o que acontece? A gente age como aqueles jumentos que ficam parados e você bate, fala, vai, vai, anda, anda, cresce, muda, vamos, 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 e o bicho não vai, o bicho não anda. Nós somos assim. Eu sou assim. Não sei você, eu sou bem assim. A vida fica me dando cacetada e fala, vai, meu filho, muda, busca, vamos, vai, corre. E eu falo, estava bom assim, eu estou gostando, não gosto, não quero mudar, vai dar trabalho, vai, vai, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Vai, vai ter que fazer, porque você tem que evoluir. Porque se você não evoluir, a sua vida não vai ficar boa. Você vai ficar aí parado, jumentando, daqui a pouco a sua vida vai, vai indo para um lugar, vai indo para um buraco, vai indo para um buraco, daqui a pouco você está ali, daqui a pouco para você sair do buraco que você cavou, porque você não quis mudar, aí é uma lenha, aí é uma lenha muito mais difícil. E a vida fica, vamos, gente, vamos, muda, muda, evolui. Corre atrás, evolui, muda quem você é. Muda quem você é, porque você vai mudar a sua vida. E a sua vida vai ficar muito melhor. Aí você toma vergonha na cara, eu sou assim, aí eu tomo vergonha na minha cara e resolvo mudar. Eu falo, não, eu vou mudar esse hábito aqui que está me atrapalhando, eu estou com uma timidez excessiva que eu tenho que mudar isso, eu não estou me sentindo corajoso o suficiente para enfrentar os desafios que eu estou me propondo a enfrentar, e aí eu começo a fazer, e começo a fazer, e aquilo começa a transformar a história da minha vida. E aí você fala, caramba, como valeu a pena. Obrigado, vida, por me bater, por me dar surra. Muito obrigado por você ter me dado uma surra, porque senão eu não ia ter saído do lugar. Quando um amigo meu é demitido do seu emprego, a primeira coisa que eu digo para ele é parabéns, sorte, você vai mudar, e a sua vida vai ficar muito melhor. Claro, ele quer me bater. Ele fala, porra, Pedro, eu falo, cara, aproveita, é a vida te transformando. Você não teve coragem de transformar, a vida vai te transformar. Se você souber pegar isso, enfrentar, porque tem que enfrentar, tem que brigar, tem que batalhar, tem que correr atrás, você vai se transformar. E lá na frente você vai olhar e vai falar, graças a Deus, que bom que a vida me deu essa pancada, porque senão eu não ia ter saído do lugar. Agora, se a vida dá cacetada em você, e você fala, ai, 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 e gosta de apanhar, e fica apanhando, e fala, eu não quero mudar, e assim, para mim está bom, e a vida bate, bate, e você fala, não, eu não quero mudar, e quando muda, você fala, ai, meu Deus, um desespero, um desespero, um desespero, um desespero, e a vida está querendo te dizer assim, exatamente o que está escrito no livro do Guimarães Rosa, O Grande Sertão de Veredas. A vida quer te dizer assim, o que a vida quer da gente, é coragem. Coragem para você se transformar. Porque se você se transformar, a sua vida muda. E muda para muito melhor. Muda para muito melhor. Então você não tem que ter medo da mudança. Quando o Papai do Céu te bater, agradece. Agradece porque isso é amor. Isso é uma prova de amor. Ele ama você. Muito mais do que você se ama. Pode ter certeza. Ele está falando, eu amo tanto essa pessoa, mas ela não vai mudar. Ela não vai evoluir. Ela não vai crescer. E tudo que eu preciso fazer, é dar uma palmada bem amorosa, no bumbumzinho dele, para ver se ele se move, se ele se mexe, se ele se movimenta, se ele corre atrás, se ele transforma quem ele é, para que ele possa transformar a história da vida dele. Porque a gente pode muito mais do que a gente imagina que a gente pode. Muito mais. mesmo quem está acostumado a se transformar, mesmo quem está no caminho de evolução, ainda está alcançando muito pouco do que poderia. Você pode muito, muito, você pode muito mais. Você pode alcançar vitórias incríveis, você pode viver uma vida incrível, mas é difícil, porque o caminho para a gente conseguir fazer isso é transformar dentro da gente quem a gente é. E aí é que o bicho perde. Aí é que você fala, eu não quero. Eu gosto do meu emprego, eu gosto do meu trabalho, está dando tudo certo, tal, não sei o que, pai, 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 você fala, eu não vou mudar. A vida vem e muda você. É assim que acontece. Se você não mudar, a vida vai bater em você até você tomar uma atitude. Até você tomar uma atitude, decidir que você quer mudar. Você pode fazer isso por opção, o que é muito mais legal. Você pode falar assim, eu quero mudar. Eu quero mudar a história da minha vida. Eu quero ter uma vida melhor do que a vida que eu tenho agora. Eu quero realizar coisas. Eu quero melhorar a minha saúde. Eu quero ter mais prosperidade. Eu quero encontrar uma pessoa que eu ame de verdade. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida. A partir do momento em que você começa a botar esse pensamento dentro de você, esse pensamento vai ficar cravado dentro do seu subconsciente, porque você vai ficar falando para ele o tempo inteiro, igual uma máquina repetidora. eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero mudar a minha vida. Sua vida muda. E muda para muito melhor. E quando você lá na frente, olhar para trás, você vai falar assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena. Graças a Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.